O que você apertou de errado que a gente entrou nesse lugar do nada? Eu não sei, eu falei porque eu aceitei uma proposta pra ganhar um dinheiro pra que tá umas contas e me esperar aqui. Aff mãe, agora a gente tá em jogo impossível que a gente se amarre. Ei, mas que câmera é aquela olhando pra gente? Não sei. É o pessoal de casa. Oi, pessoal de casa, aqui ó. Oi, na minha frente. Aqui? Oi, gente. Pessoal, você pode ajudar a gente a sair desse lugar que a mãe enfiou a gente? Oi, galera do Roblox. Tudo bem com vocês? Hoje eu sou a Camami. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? E hoje estamos aqui nesse jogo que acabamos de explicar agora, né? Um, dois, três. Aqui, ele vai lá? Não sei. Eu vou mostrar o volume pra escutar, senão a gente não vai escutar, tá, pessoal? Uhum. Ó, já matou a minha galera, já não tá de se mexer. O pessoal tá se mexendo. Quando ela para de cantar, a gente tem que parar de se mexer, né, Bela? Gente, eu tô conseguindo, primeira vez. A menina foi parar lá na frente. Nossa, que buraco da menina. Gente. Gente, eu tento virar no meu personagem, mas eu ando em vez de virar. Morri! Gente. Morreu? Galera, mas eu fiquei paradinho. O pessoal de casa... Gente, o pessoal de casa viu que eu fiquei parada, né, pessoal de casa? Vamos lá, vamos lá, trabalhar. Ok, galera. Vai cansar. Começa logo, vai. Vai. Passa a cama, passa a cama. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Toma. Ai, eu senti que ia morrer. Vai, vai, vai. Gente. Então, eu vou virar a câmera. Gente. Meu Deus. Tem um reloginho com o pão. Gente, tem armas para todos os lados. Gente, do céu. Eu tô devagar, eu tô ficando pra trás. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ganhar? Ô, tia Jorema, sai do jogo, porque senão fica bugado o mesmo. Ai, gente. Olha a galera. Vai logo. Vamos. Um, dois, três, foi. Meu Deus, vai logo. Um, dois, três. Vireira. Vamos. Vai logo. Vai. Vai, tatinha, frito, um, dois, três. Vai, tatinha, frito, um, dois, três. Gente, o pessoal fica parado na hora do três. Que maldade. Vai. Vai, tatinha, frito, um, dois, três. Vai, tatinha, frito. Vireira. Vireira. Gente, bora lá tentar. Eu vou pular dessa vez. Porque o pular me enganou. Me deixou triste. Vamos lá. Trabalhar. Vireira. Vai, tatinha. Vai, tatinha. A gente acaba ficando certinho do jeito que a gente fica acertada Filha, o pessoal Vou tentar entrar O pessoal Mas aí era impossível Agora eu tenho que ficar esperto Caramba, o meu Cara de difícil que eu tava ficando Ela tá contando agora muito rápido Tá tudo tranquilo aí? Não Não esqueça que não pode filmar Ai meu Deus, a Bela vai devagar agora Acabou de começar a partida Só que não Porque tem essa linha que não deixa passar Nossa, a menina quer fazer maquiagem agora Agora não dá, moça Câmeras, nuvens e ação Ah, eu tô correndo Ah, eu tô correndo Começou Nossa, eu tenho que fazer um monte já Tudo pra monte Ih, tem um monte de gente se mexer E também E também Lindo seu Ai meu Deus, gente Eu tô concentrada aqui, pessoal Eu não quero morrer Morreu do outro lado, filha Ai, Bela, tô com medo Presta atenção Que você se mexer Agora eu vou ir mais devagar É, agora ela vai ficar muito rápido Para antes já Ah, gente, quer ganhar uma vez, Palmeiras Calma Parou 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 Eu morri Não, tão devagar Não, tão devagar Por que eu tô sentindo só a primeira, o que eu tô na frente? Corri, já, de primeira, já Descobri Não pode ficar na frente Senão é a primeira a morrer Vou ficar atrás de alguém Para não morrer Ai, gente, eu vou tirar uma sanequinha E quando terminar Você me chama, tá bom? Agora vai ter que começar a ficar devagar Agora vai ter que começar a ficar devagar Uhum Mas não é isso Ah, não é isso Ah, não é isso Estamos no título de baixo Mais 20 para usar o nosso espelho Gente, eu consegui o segundo ponto Garotinho Garotinho, por favor, consiga Toma cuidado Vai, garotinho Vai, vai Não Voltava pouco, garoto Gente, eu fiquei tão animado que eu ganhei duas vezes Para mais de jogar Viu? Falei que os primeiros que morrem são da frente Nossa, eles estão andando A gente continua andando, gente Não pode Tem que esperar Tem que esperar Tem que esperar Senão não vai dar certo, gente Eu não quero batatinha frita Amigo, eu quero batatinha A menina está trapaceando Ela se mexeu E não foi morta Cuida que você quase passou da conta E vir daqui Como é que ela consegue sobreviver? Ela está andando E a boneca não mata ela Será que ela é a dona do jogo? Presta atenção Ai, eu morri Falei, presta atenção Vai, vai 20,000 25,000 18,000 25,000 65,000 40,000 60,000 Devido É 계 Precate 20,000 40,000 60,000 plus 49,000 60,000 60,000 Ti Eu tô na cabeça dela Gente, eu tô na cabeça dela